Na campanha para a presidência da república, você vai ouvir falar pouco de alguns candidatos. Dos 12 que pediram registro no Tribunal Superior Eleitoral, 4 não vão aparecer na campanha de rádio e TV que começa semana que vem. São candidatos de partidos sem representação parlamentar. Não existe tributação sobre a propriedade do agronegócio no Brasil. Sofia Manzano, candidata a presidente pelo Partido Comunista Brasileiro, discursa para uma plateia de estudantes na Universidade de São Paulo. Leonardo Pericles é nosso candidato à presidência. Leonardo Pericles, que concorre pela Unidade Popular, faz corpo a corpo no centro da capital paulista. O presidente é o mais novo partido que tem no Brasil, é esse aí, chama Unidade Popular. Vera, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, discute detalhes do programa de governo em uma reunião enxuta. Para solucionar problemas que são nossos, da classe trabalhadora, nós precisamos tirar dos super ricos desse país. PCB, UP e PSTU fazem parte do mesmo universo. Em comparação com outros concorrentes, ocupam uma posição à esquerda da régua política, com propostas parecidas. Defendem, por exemplo, a reforma agrária e o Estado forte. Nós precisamos estatizar todo o agronegócio, desde as terras, a indústria, a distribuição de alimentos, colocá-la sob o controle dos trabalhadores que lá trabalham e da população. Nossa proposta é que com a Petrobras 100% estatal, inclusive com o controle da distribuição, do refino do petróleo para virar gasolina, para virar diesel, esse refino tem que estar na mão do Estado brasileiro, e inclusive a distribuição também nos postos, esses postos tem que estar na mão da Petrobras. Nós temos um programa de estatização de setores estratégicos das indústrias de base na economia brasileira, e não só isso, da estatização de setores que são importantes para a própria população, como o setor de saúde e educação. Sofia Manzano é economista, estreante na disputa, assim como o Léo Pérecles, técnico em eletrônica, que se apresenta como morador de ocupação em Belo Horizonte. Vera, costureira de calçados, já concorreu à presidência na eleição passada. Os três são a favor de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, taxação de grandes fortunas, o fim do teto de gastos e a revisão da reforma trabalhista. A principal bandeira de luta e programa político que nós temos é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. A prioridade aqui é desenvolver a indústria brasileira, é garantir emprego. Nós somos protagonistas e responsáveis por toda a riqueza produzida nesse país. Nossa proposta é não perder aquela perspectiva que a esquerda de verdade tem que ter, de não ter mais nenhum desempregado nesse país. Para todos os candidatos, a eleição presidencial é uma oportunidade de apresentar ideias. Mas, ao contrário dos grandes partidos, os chamados nanicos não terão a vitrine que gostariam. Eles ficaram sem direito à propaganda eleitoral gratuita da televisão, porque não tem representação parlamentar ou porque na última eleição não conseguiram o mínimo necessário de votos. São candidatos que lutam para se manter no jogo político. Vitória, vitória, vitória! José Maria Emael começou animado a sexta disputa à presidência pela Democracia Cristã, um partido tido como conservador. O compromisso central da Democracia Cristã é o compromisso com os valores da família. Advogado, empresário, deputado constituinte, Emael defende a reforma tributária como um meio de estimular a indústria e gerar empregos para combater a fome. E, embora nunca tenha conseguido chegar a 1% dos votos válidos, se considera uma alternativa. O Brasil precisa hoje desesperadamente de pacificadores, capaz de unir contrários, encontrar medianas. Isso é fundamental para o país. Dono de um dos jingles mais conhecidos em campanhas eleitorais, Emael adotou agora um novo ritmo. Virando em eleitores jovens, o Democrata Cristão de 82 anos está bombando nas redes sociais com um funk. Isso não tem dúvida que já está convertendo em votos. Mas o objetivo foi realmente trazer alegria para as pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.